Fala galera, Hugo Leonardo de novo e nós vamos dar uma dica aí, ó, muito interessante. Uma das dicas que a gente tem no nosso curso e se você não fez, não conhece o Remunera365, onde o método que vai ensinar você a lucrar 365 dias no ano, o próprio nome já diz, ó, Remunera365, Remuneração 365 dias no ano. Ó, o link aí embaixo, clica, clica, venha ser feliz, venha fazer telefone lucrar, suas redes sociais lucrar. Então se você tem interesse em ter uma renda extra, sem deixar de fazer o que faz, somente com o seu celular, não precisa de computador, não precisa de notebook, só com o seu celular. O nosso método Remunera365 vai ensinar você a trabalhar na maior plataforma do mundo e ter comissões, e ter comissões, ó, diárias. Olha isso aqui, ó, isso aqui é o meu telefone particular e, ó, todo momento, comissões diárias. E aí vai, ó, são muitas. Então, venha saber mais, entre em contato conosco, que faça sua inscrição aqui, ou entre em contato se quiser saber mais, porque esse método, esse curso pode mudar a sua realidade. Então nós vamos dar uma dica aí pra quem não quer gastar dinheiro, né, com patrocínio, né, com tráfico pago. Tem muita gente que nos pergunta, eu mesmo, é, raramente eu faço tráfico pago e olha que eu tenho um bom resultado. Então, vou dar uma dica pra você, muito interessante, presta atenção. A gente vai deixar aqui embaixo alguns links aí, mas todos os dias tem. Você vai no seu Apple Store ou no seu Google Store lá, enfim, não sei qual que é o telefone que você tem hoje, onde você pega, né, os aplicativos e coloca lá grupos de WhatsApp. Olha, presta atenção nessa dica, hein. Isso vai ser um segredo nosso, beleza? Não conta pra ninguém, não. Esse aqui é um dos segredos do Remunera 3005, que ensina você a faturar todos os dias do ano. Você vai lá e coloca lá grupos de WhatsApp. Beleza, grupos de WhatsApp, tudo mais. Tem uns aplicativos que você pega, é de graça, não precisa comprar, não. E você pega esse aplicativo e quando você instala no seu aparelho, ele coloca, ele pode colocar você em alguns grupos de WhatsApp. Isso mesmo. Então, por exemplo, se você colocar lá, é, vagas de emprego. Aí ele procura. Vem aquela pancada de grupos. Aí, por exemplo, ah, tem, ah, ali tem 50 participantes, ali tem 100, ali tem 200, enfim. Hoje o máximo é 256, você vai achar muito, estou dando uma dica. Então, hoje eu não sei, hoje, qual é o nicho que você trabalha, qual segmento que você trabalha. Eu estou dando um exemplo do Remunera 3005. Por que o Remunera 3005? Hoje o Remunera 3005, ele paga 80% de comissão. Ele é um custo totalmente barato, é um preço simbólico de R$199,00. E você ganha R$135,00. Além disso, o Remunera ainda tem um plano de remuneração, que ainda deposita para você se você bater a meta. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Então, você vai, entra nos grupos, beleza? Vamos supor, vagas de emprego. Mas entra, fica quieto, não fala nada. Enfim, se você quiser colocar uma imagem, vamos supor que você está vendendo Remunera. Você coloca uma imagem ou um vídeo de resultados e só fala assim, ó, quem se interessar, entre em contato com o PV. Geralmente as pessoas não entram. Por que? Todo momento tem essas publicações, enfim. É marketing de nível, é pirâmide financeira, é criptomoedas, tem várias coisas. Então, o pessoal já está meio desgastado. Mas, você está ali num grupo, tem 100, 200 contatos para você trabalhar, beleza? E aí, você vai percebendo as publicações. Vai percebendo, vai percebendo. Certo ponto, por exemplo, o João postou alguma coisa ali, referente a ganhos e tudo mais. Você vai lá no João e faz uma abordagem. E aí, João, você tem interesse? Eu vi que você postou algo bacana. Você tem interesse de ganhar 100, 200 reais por dia usando apenas o seu celular? Você tem interesse? Quando você faz a pergunta para a pessoa, pode ser até pessoalmente, não precisa ser só pela internet não. Se você está andando na rua, lá. Você vê uma pessoa mexendo o celular e fala assim, ei, estou vendo que você está mexendo o celular? Você tem interesse de ganhar 100, 200 reais por dia? Só usando o seu celular, o que você está usando aí? Claro que eu tenho, o que é isso? Não tem outra resposta. A pessoa fala, não, não quer não. Estou satisfeito com meus mil reais. Não existe isso. Não existe. Então, assim, é abordagem. Então, essa dica aqui é para você entrar nos grupos de WhatsApp. Quando você vai postar lá, geralmente ninguém vai dar moral não. Mas só que ele vai ter 100, 200 contatos para você plantar a sementinha. Lembra que em alguns vídeos eu falo aí que o segredo de tudo é o remarketing? Se você não sabe o que é remarketing, tem que fazer inscrição. Tem que fazer o curso. Não tem como ganhar dinheiro hoje sem curso. Isso aqui é uma das dicas. Então, resumindo para o vídeo não ficar longo, entra, pega um aplicativo que entra em grupos. Grupo de WhatsApp. Ele vai te colocar nos grupos. Ah, eu estou vendendo, eu quero vender um nicho de emagrecimento. Aí você coloca lá, dieta, emagrecimento. Ele vai te dar mais ou menos uns mil grupos para você entrar. Entra. Você tem serviço para o resto do ano. Isso é uma dica de trabalhar de uma maneira orgânica e consegue sim. Então, se você hoje está procurando uma renda extra ou até mesmo que seja uma renda tradicional, venha fazer parte do time do Remunera 365 que pode sim mudar a sua vida. Hoje, os nossos afiliados aí têm afiliado que vive só de marketing digital, que tem em torno de 12 a 15 mil reais. Então, venha fazer parte desse time, que essa aqui é uma das dicas que o nosso curso, aí embaixo no link, dá para você. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus.